Estamos de volta com a Crítica na TV e a Casa da Criança, lá no centro da cidade, pede ajuda, pede a sua ajuda. Como todas as instituições filantrópicas, ela depende de doações. E para complicar a situação, o governo estadual deixou este ano de repassar recursos. Há 69 anos, a Casa da Criança mantém a tradição de dar apoio a crianças carentes da periferia. E agora, segundo a diretora-presidente da instituição, a situação está complicada. Este ano, o governo suspendeu a ajuda. A Casa tinha um convênio com o Estado, mas devido à municipalização, à divisão de atividades, o Estado ficou com a área, a instância de alta complexidade e o município ficou com a básica. Então, esse recurso que era repassado pelo Estado, ele foi suspenso agora a partir de 2017. Ou seja, a gente não conta mais com esse recurso, que nos ajudava muito. Com o corte da verba, a Casa tem se mantido com a ajuda de doações. Tem aquelas pessoas, os benfeitores, nós temos as ajudas de algumas empresas, nós recebemos ajuda por parte da Semédica, do município, nos ajuda com a energia, com o gás. E a merenda escolar. Só que não é suficiente. Não é suficiente, é preciso que haja outras ajudas. Atualmente, 320 crianças de 2 a 6 anos, do berçário ao maternal, estão por aqui. Meninos e meninas ficam das 7 da manhã às 5 da tarde. E além dos 27 professores pagos pela Semédica, a Casa da Criança conta com 27 profissionais contratados. Dessa forma, a gente está apelando para a sociedade que nos ajude e que as autoridades olhem um pouco mais para essa casa. Olha, você também pode ajudar. A Casa da Criança precisa principalmente de doação de alimentos, brinquedos, materiais de limpeza, de higiene e também material escolar. Mas a ajuda em dinheiro também é bem-vinda. Os depósitos podem ser feitos na agência do Bradesco, que você vê aqui na sua tela. E sobre a suspensão que a gente mostrou ali dos recursos, a Secretaria de Assistência Social do Estado explicou que a instituição foi aprovada, mas não atingiu o índice suficiente para ser classificada dentro do limite orçamentário disponível no edital da CEAS lançado ano passado. Além disso, a Casa da Criança atua na modalidade de creche. E conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é de responsabilidade do município a manutenção da instituição. Então agora cabe a sua contribuição. E agora nós somos a pauta. Isso mesmo, as mulheres vão ter a partir de amanhã um atendimento especial da Delegacia da Mulher e da Defensoria Pública. É que durante essa semana, uma unidade móvel vai estar no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, ajudando a resolver questões de família e criminal, tudo de forma rápida e gratuita. Cada vez mais, mulheres procuram a polícia e a justiça para resolver questões familiares, como a violência doméstica. Por isso, na semana dedicada a elas, a Delegacia da Mulher e a Defensoria Pública vão estar com atendimento diferenciado. Muitas mulheres acabam sofrendo ainda a violência porque não sabem como fazer para criar os filhos. Então elas continuam com a agressão. Então com isso, elas podem se empoderar e se libertar desse ciclo de violência porque aqui vai ser resolvido todos os problemas civis dela. Para conseguir atendimento, basta levar os documentos pessoais e dos filhos, se for o caso. O Defensor Público Coordenador do Núcleo de Atendimento às Mulheres explica que alguns problemas, se houver acordo, podem ser resolvidos até na hora. Nosso atendimento específico, ele está mais englobando as questões da área de família, nas ações de alimento, de divórcio, de reconhecimento de paternidade e as chamadas execuções de alimento. Esse é o atendimento básico que vai ser feito nesse período da Semana da Mulher. E o atendimento vai até o dia 10 deste mês. Anote o endereço de onde ele vai ficar. Fica ali na Avenida Nossa Senhora da Conceição, Cidade de Deus, na própria sede da Delegacia da Mulher. E como março é o nosso mês, ainda para comemorar a data, a UAB vai fazer atendimentos de orientação a mulheres que precisam de ajuda jurídica. Você ficou interessada? Então vamos ouvir a Larissa Santiago, que ela traz mais informações para a gente. Oi Larissa, boa noite. Como é que vai ser esse atendimento? Oi Amanda, boa noite para você. Meu, boa noite, super especial para você de casa. Então vai ser feito de várias formas diferentes. São muitas as programações. Uma delas, inclusive, começou hoje em um shopping aqui da capital. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente sobre isso é a Cíntia Rocha Mendonça. Ela que é advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada da UAB. Conta para a gente o que vai ter. Boa noite, boa noite Larissa. Boa noite a todos os telespectadores da TV Acrítica. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão da Mulher Advogada e parceria com o Manauara Shopping, vai realizar, já lançou hoje a campanha Liberte-se, empodere-se, que será realizada em comemoração do Dia Internacional da Mulher, nos dias 6, 7 e 8, das 10 às 22 horas, no segundo piso do Manauara Shopping, frente à loja Hansons. Lá foi montado o estande para esclarecimento e informações a respeito dos direitos das mulheres, especialmente aquelas vitimizadas, vítimas de violência doméstica. Ainda como parte da programação, nós teremos eventos na Escola Superior de Advocacia, que serão debates e palestras no dia 8 e no dia 9. Dia 8, a partir das 18 horas, haverá um ciclo, um debate de palestra, desculpa, um debate a respeito da descriminalização do aborto. A inscrição é uma lata de leite, que será feita, doação para uma entidade filantrópica, e no dia 9 será realizado um ciclo de palestras, com os temas ligados à exploração sexual infantil, empoderamento feminino, violência doméstica e aspectos jurídicos das mídias sociais. É aberta ao público e ainda terão certificados com horas complementares para os estudantes que queiram participar. Então eu convido a todos, convido a sociedade amazonense a participar, prestigiar, e principalmente convido você, mulher, a conhecer seus direitos, saber que há meios e formas de se livrar do cárcere, do sofrimento e da violência vivida por muitas. Muito obrigada. A gente que agradece. Amanda, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada pelas informações. Larissa, boa noite para você. E olha, daqui a pouquinho o assunto é para eles, para os homens. Já viu quanta barbearia tem por aí espalhada pela cidade? Por conta disso, tem muito homem também aproveitando para fazer cursos profissionalizantes. Dá para aproveitar essa onda de vaidade masculina. Olha, daqui a pouquinho eu te conto os detalhes, não sai daí não.